Fala pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, né? Esse canal que eu falei com vocês lá no Instagram, que eu criei pra me começar a compartilhar um pouco aqui de dicas, né? De dúvidas pra quem tá começando aí na internet, tá? Eu vou mostrar um pouco da minha operação aqui, falar um pouco sobre oferta. Se você tá começando no X1, né? Que seria aquela venda WhatsApp um a um, é bom você entender como ofertar o cliente ali e fazer a oferta certa no momento certo pra você conseguir ter resultado, tá? Eu vou mostrar um pouco a minha bribe aqui. Nesses quatro meses que eu estou vendendo cúrcume, que seria o produto do Matheus, eu fiz praticamente quase de R$400 mil em comissão. Eu rodo tanto o tráfego direto, que seria aquela venda que a pessoa entra no site lá e compra, como também a venda por WhatsApp. Só que em ambos os casos, é bom você entender, mas em ambos os casos é muito importante você saber o seguinte, existe um momento certo de você fazer aquela oferta. Não adianta você tentar vender, vamos dizer assim, tentar oferecer a parte com desconto, que você não vai conseguir fazer uma operação ficar lucrativa ou ter escala nessa sua operação, tá ok? Então aqui na bribe, pessoal, vou pegar aqui, por exemplo, vou colocar uma data aleatória aqui, foi quando eu comecei na internet, que eu acho que é mais fácil pra gente calcular. E vou colocar filtro, vou colocar aqui o produto do Matheus, o cúrcume, buscar e vendas aprovadas. E vou colocar aqui, vou colocar nesses últimos 30 dias. Se você percebeu, eu fiz 960 vendas, ou seja, eu ganhei R$210.593 de comissão vendendo cúrcume. É claro, pessoal, que não é só o WhatsApp, tá? Tem o WhatsApp, tem o tráfego direto. Mas eu sempre fiz o seguinte, que o WhatsApp é uma escola. Se você tá começando a internet e quer fazer os primeiros resultados, começa pelo WhatsApp, ali no X1, porque você vai aprender muito sobre o cliente, sobre as dificuldades que ele tem na internet. Principalmente esse produto aqui, pessoal, que ele é pra pessoa mais de idade, tem muitas pessoas que tem medo de comprar, porque tem medo de tomar golpe na internet, vamos dizer assim, né, e não receber o produto. Se você tá no X1, é bem mais fácil você fazer venda desse produto aqui e ter um lucro, né, um lucro maior. Porque no X1 você começa gastando bem pouco, tá? Só que no X1, tanto também no tráfego direto, mas aqui eu vou falar sobre o X1, você tem que ter cuidado na hora de fazer a oferta pro cliente, tá? Agora eu vou te mostrar como que você tem que trabalhar a sua oferta. Primeiramente, eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui no produto, eu posso ir até por aqui, ó, eu clico em cima do número aqui, eu acabei de fazer uma venda, clico em abriu em nova aba, e aqui ele vai abrir pra mim a página do produto, né? Tem o site aqui que eu posso entrar. Ontem eu até comentei sobre isso aqui, ó, se você tem dúvidas, isso aqui é muito interessante. Quando você vem no site do produto, ele já tem todas as informações necessárias pra você vender no WhatsApp. Por quê? Quando a gente manda direto pra página de venda, o que acontece? O cliente entra na página de venda, ele faz a leitura da página de venda, que seria uma carta, eu chamo como carta de venda, ele vem fazendo isso aqui, ó. E esse texto, essas condições de informação que tem aqui, faz o cliente comprar de forma automática. Então, se você ler essa página aqui, vamos lá, 5, 10 vezes, entender qual que é a função do produto, basicamente você tem um manual de vendas pra você vender no WhatsApp. É só você seguir essa carta de venda aqui, ó. Tá todas as informações aqui pra que serve, pra tudo mais. E aí, quando você vem aqui no seu link aqui na Bripe, onde tem as suas informações de afiliação e tudo mais, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui a gente tem alguns links, né? Tem alguns links aqui com cada um com o seu respectivo valor e a comissão que você ganha. Muitas pessoas erram aqui. Olha o que as pessoas fazem quando tá começando. Eu tenho aqui o link de um pote, 3, 5, tenho 1 mais 1, que seria um extra, tenho também o 5 mais 1, 3 mais 1, tenho o de 12, tenho um pote com frete grátis, tenho 12 mais 1, 20 mais 1. E também, aqui no Curcum, a gente tem um cupom de desconto, que eu posso dar 10% de desconto. Onde que tá o grande dinheiro pra quem tá no X1, quer começar a vender e não tá tendo resultado? É o seguinte. A pessoa chega aqui, ele vê essas ofertas e ele entende sim, ele vê da seguinte forma. É mais fácil eu vender no X1 a pessoa comprando um pote e eu dando extra, que aí eu vou vender mais. Então a pessoa comprando e eu dando 10% de desconto com cupom. E isso é errado. Porque você praticamente tá se desarmando na negociação com o cliente. Porque no WhatsApp, pessoal, é muito diferente de você atender e vender, tá? Você pra ter resultado no WhatsApp, você tem que ser um bom vendedor, não um bom atendente. É diferente. O vendedor, ele sabe extrair ali na hora do atendimento as necessidades do cliente e fazer a oferta na maneira correta ou na hora certa, entendeu? Então basicamente o que eu faço é o seguinte, o cliente vem, eu começo a explicar pelos benefícios do produto como da mesma forma que tem aqui na página de venda, olha só, eu tenho os benefícios do produto pra que serve. Então eu faço esse trajeto aqui. Eu venho explicando os benefícios do produto e só depois que ele tá ali, vamos dizer, engajado comigo na conversa que eu vou falar com ele assim a questão de preço, tá? E aí eu jogo pra ele três condições de compra, na verdade são quatro, eu jogo um pote, três pote, cinco e doze. Eu faço uma mensagem ali, copio, colo e falo, olha esses valores aqui. Porém, o que eu faço? Eu friso o seguinte, ó. Como eu sei que talvez a pessoa vai achar caro ou alguma coisa assim, eu não falo, eu não falo, o valor é esse. Eu vou lá e falo o seguinte, olha, o nosso produto, ele é um tratamento, ele é vendido em frasco. Então, por exemplo, quando eu pego ali, que eu vou enviar o frasco, eu explico, cada frasco dá para um mês de tratamento. Porém, como a gente quer que você tenha um contato maior com o produto por mais meses, eu vou e recomendo você comprar acima de um frasco. E até por isso que a gente dá um desconto. Então quando a pessoa olha lá, que vê que um frasco é R$197 mais frete e três é R$297, ele já fala assim, ó, peraí, é melhor comprar três, porque fica praticamente a metade do valor. Então é dessa forma que você vai trabalhando o preço. E aí, nesse desenvolver, normalmente a pessoa já compra, tá? Porque se ela tiver uma objeção ali, é questão do valor, aí você vai falar, você tem a opção de pagar no cartão e pode pagar em até 12 parcelas. Aí você já tem uma quebra de objeção. Se mesmo assim o cliente tiver ali um, vamos dizer assim, ah, vou pensar, não sei o que e tal, que normalmente você tem que entender também por que ele está falando que vai pensar, qual que é o motivo que está levando ele para entender que ele vai pensar. Normalmente, talvez nem é questão do preço, porque talvez ele tenha o cartão, ele consiga pagar ali o plano que ele escolheu. Talvez ele só está querendo falar assim que vai pensar, porque ele é um produto novo, ele não conhece, ele quer saber se vai ter resultado, ou ele está inseguro ali na compra, e você pode fazer o seguinte, olha, para o senhor experimentar aqui, eu posso ver se eu consigo uma condição melhor. Aí o que eu faço? A segunda oferta, se caso ele está em cima do muro para não comprar, porque ele tem medo de comprar o produto, eu vou e oferto para ele o seguinte, eu não falo que eu vou dar um pote extra, eu falo, eu vou ver para você, sempre coloca nele em primeiro lugar, porque ele vai achar que ele tem uma importância na negociação. Eu vou ver se eu consigo aqui para o senhor o seguinte, ver se eu consigo uma promoção, que a gente tem o kit com um, com três e com cinco, eu vou ver se eu consigo uma promoção com dois. E na verdade com dois é o quê? É o um mais um, que seria o frasco extra, né? Então ele vai ficar entre o meio ali, se eu comprar dois, que seria um mais um, seria 97 mais o frete, que vai dar 226,90. Ele vai ficar em cima do muro, eu pago 197 em um, e mais o frete vai dar 226, ou eu pago 226 em dois, que aí eu falo que tem um frete graça, na verdade já está incluso no preço, ou eu vou para três. Normalmente ou ele pega esse de dois ou de três, tá? Ele vai ficar em cima do muro aí. E se ele quiser uma quantidade maior, você tem a opção também de fazer essa mesma jogada. A pessoa quer três, mas ele está em cima do muro, você fala assim, e se eu conseguir quatro nesse mesmo valor, que eu posso ver se eu tenho uma condição especial aqui e tal, e você vai nessa daí. O desconto de 10%, normalmente, o que eu faço? Eu só uso ele na seguinte condição, vamos supor que a pessoa está em cima do muro e está querendo gerar um boleto, mas aí você está percebendo que ele vai gerar e não vai pagar, porque pode acontecer isso aí, que ele ainda está indeciso na compra. Aí o que eu faço? Eu pego o cupom de 10% e falo o seguinte assim, você vai pagar no boleto ou no cartão? Aí eu falo assim, ah, eu estou querendo pagar no boleto. Você fala assim, olha, eu posso ver se eu consigo uma condição aqui para você pagar no Pix. Se você pagar no Pix, eu posso ver se eu conseguir 10% de desconto do senhor, que fica bem interessante. E aí nesse momento, o que eu faço? Porque tem um tempo ali, quando o cliente quer comprar, que ele fica meio em cima do muro. Então quando você fala assim, se você pagar no Pix e te dou seu 10% de desconto, eu estou dizendo para ele assim, é agora ou é nunca. O que eu faço? Eu dou uma pequena pressão nele ali para ele poder fechar a compra na hora, porque talvez ele vai gerar o boleto e depois não vai pagar, entendeu? Então você tem esse cupom de desconto que você vai usar nessa situação, você não vai ficar já fazendo a oferta direto, né? E aí você vai fazendo dessa maneira aqui e funciona muito bem. Você precisa só organizar as suas ofertas de maneira bem simples para você não queimar a oferta. Então a regra é, nunca você ofereça de cara o pote extra, nunca ofereça de cara o cupom de 10% de desconto. Você tem que pegar o kit fechado, que também é a questão que você ganha até um pouquinho mais de comissão, e aí depois se a pessoa tiver uma objeção e está ensinando o muro compra ou não compra, que aí você vai trabalhar a oferta ali no pote extra, no cupom de desconto, tá? Você tem uma ideia? Tem um atendimento aqui que eu fiz que foi o seguinte, o cara comprou em novembro, foi a primeira venda que eu fiz, foi de doze frascos. Então ele fez a compra, eu cheguei, eu li tudo certinho para ele e tal, e eu já falei com ele assim, ah, quando o senhor for fazer uma nova compra, o senhor já me chama, que eu vou ver se eu consigo uma condição especial para o senhor. Agora no começo de janeiro, né, ele foi e veio e queria comprar novamente, acho que foi para familiares ou alguma coisa, e ele já me falou, você tem uma condição especial para mim? Aí você lembra? Eu não vendi para ele o pote extra e não vendi com desconto. Eu falei com ele assim, o nome dele é Celso, o seu Celso é o seguinte, eu vou olhar para o senhor o que eu consigo fazer e eu vejo aqui e te faça o melhor preço que eu conseguir. Eu dei um tempinho, tá? Dei um tempinho ali e voltei e falei, seu Celso, o seguinte, hoje eu consigo fazer para o senhor, se eu compro na mesma quantidade, que seria os doze frascos, eu consigo dez por cento de desconto. Ele falou, quanto que dá? Aí deu o desconto de sessenta e nove, setenta, uma coisa assim, e ele falou assim, não, interessante, eu vou ficar. Aí eu já mandei para ele e fiz o pagamento. Então, se eu tivesse feito a primeira negociação já dando cupom de desconto ou dando pote extra, eu não tinha mais essa opção aqui de negociar, porque eu já tinha gastado a minha arma, né? Vamos dizer, eu tinha gastado o meu trunfo. Isso aí não é interessante, porque você não vai conseguir escalar a sua operação, tá? Então, sempre respeite essa regra. Você vai vender no WhatsApp ou vai vender até no tráfego direto lá, nunca anuncie o pote extra, pessoal, nunca anuncie, porque você está queimando a sua oferta. Talvez você está lá no tráfego direto e tem o seu botão do WhatsApp. A pessoa foi no tráfego direto, ia comprar, ficou com dúvida, veio no WhatsApp, te chamou, aí você continua mandando o valor cheio e você vê que ela vai sair da negociação, que ela vai esquivar da negociação, aí sim você vai dar a vantagem para o cliente. Porque se você rodar um tráfego direto, por exemplo, para a página com pote extra, cara, se ele não compra, te chamar no WhatsApp, o que você vai oferecer para ele? Você não tem mais oferta, você gastou todas. A mesma coisa acontece, tipo assim, qualquer produto, não só no Curcumai, você tem que respeitar essa regra aqui de ofertas, tá? Aí eu faço o seguinte, eu venho aqui, eu crio as minhas campanhas, eu acredito que todo mundo aqui já sabe como criar as campanhas, e aí eu faço o seguinte, eu venho, copio link a link, pego um bloco de notas aqui e organizo, por exemplo, igual tem na Monetize, eu tenho aqui pote extra, tá vendo? Frasco, tem o link da Bribe, pote extra, por quê? Para ficar mais fácil de negociar durante a minha atuação com o cliente ali. Então, quando ele vem cá e me chama no WhatsApp, eu começo a conversar e tal, eu não preciso ir lá na Bribe pegar. Eu venho aqui, só copio o meu link, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V lá para o cliente lá, ele já pega. Se você faz essa operação no celular, você pode criar um bloco de nota lá no aplicativo celular, ou que fosse um iPhone ou Android, e se você só vai no aplicativo, dá um copiar, volta, cola aqui na mensagem e ele vai fazer a compra, entendeu? É uma dica simples, mas para mim foi muita diferença, você percebeu, eu fiz bastante vendas já, e eu creio que muitas pessoas ficam perdidas nisso aqui, porque a pessoa quer resultado rápido, fica ansioso, ah, eu quero vender, aí acaba tomando decisão errada. Em vez de anunciar a oferta principal, ele já quer correr já e iniciar aqui, os frascos extra, isso aí não é legal, não funciona de forma alguma, eu nunca vi funcionar gente que só vende pote extra, entendeu? Você tem que respeitar essa jornada aqui de oferta e o interesse do cliente na hora da negociação. Então, pessoal, é isso aí, é uma aula bem simples, acho que ficou até longa aqui, já deu aqui, acho que mais de 10 minutos ou 12, talvez fique até um pouco cansativo. Eu falo bem rápido assim mesmo, pessoal, se vocês quiserem depois, eu vou acostumando a falar um pouquinho mais devagar, mas porque eu sou um pouco acelerado e tal, e a única coisa que eu quero que você faça é se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, que quando eu tiver outro vídeo aqui, que eu tiver um tempo aqui para mim criar um conteúdo, eu vou postar aqui para você estar assistindo, e também já comenta aí, porque quando você comenta, não custa nada para você, e eu vou estar respondendo os comentários também, e aí também ajuda também o meu canal aqui no YouTube, que é novo, começar a crescer, tá? Devagarzinho a gente vai criando conteúdo e vai ajudando todo mundo aí nessa jornada de vendas aqui na internet, tá? E boa sorte para todo mundo, eu quero que todo mundo que tenha o mesmo resultado que eu tenha, não vou falar assim que é uma coisa fácil, que ah, eu vou entrar e vou ficar melhorado, não é dessa forma, existe estratégia para você fazer isso, existe, vamos dizer assim, você tem que ter paciência, vai ter momento ruim que você vai pensar desistir, vai ter momento bom que você vai comemorar, e tudo assim, eu só penso o seguinte, né, resumindo, que a internet já tem uma oportunidade muito grande para você crescer, e você escalar seu negócio, bem diferente do negócio físico aí e tal, e é super mais tranquilo, você pode ter uma qualidade de vida melhor, porque você trabalha em casa, tá? Então já inscreva no canal, se você tem alguém também que vende aí, talvez não esteja lá na mentoria do Matheus, mas que também tem essa dúvida sobre venda, manda esse vídeo para o pessoal, para a pessoa assistir, compartilha aí o máximo que você puder, e tamo junto aí, e até a próxima aula, até a próxima dica. Valeu? Abraço aí para todos.